Decididas em Bruxelas as cotas pesqueiras para 2019, Portugal deverá poder pescar mais de 130 mil toneladas, um aumento de 24% em relação a este ano. Sobem as cotas para o tamboril, atum, rabilho, raia e bacalhau, mas como membro da União, Portugal tem de cumprir com o chamado rendimento máximo sustentável das espécies para 2020. Conseguimos chegar a um acordo relativamente a um aumento de cotas em relação ao ano passado, em consenso com os conselhos dos cientistas em relação a importantes espécies, como a pescada, a cavala, o robalo e a lagosta da Noruega. Ainda em Portugal, a pesca do carapau sobe quase 70%. Reduzidas ficam as cotas da sarda e do verdinho. Por saber, resta a cota aplicada à sardinha.